Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, hora de ousarmos, vamos ousar novamente Vamos ousar novamente, deixa eu ver um negócio aqui, e aí vem pra cá Deixa eu recuperar um pouquinho da minha moral aqui, até colocar velocidade 4 Velocidade 5 aliás, a Morda e Boniã tá fazendo a zoeira, perfeito Ah, então tá né, é cheater que eles dizem, é exploit que eles dizem Vamos lá, eu vou clamar o trono da Polônia, Polônia sim, seu trono é meu, tá, você pode não concordar, mas seu trono é meu Vou cancelar o acesso militar Deixa eu olhar uma coisa aqui Vou cancelar o acesso militar Que isso? Você quer aumentar sua influência? Whatever, eu não quero ter que pensar nisso agora, não é hora Vamos cancelar o acesso militar Perfeito, eu cancelei Legal Legal Let's go galera, let's go, estão prontos? Não sei se pediu like e se inscrever no canal É isso aí galera, não se esqueçam De deixar aquele like e se inscrever no canal Porque, né, tamo junto aqui demais Esperar o tic Vamos esperar o tic Ok, pronto Perfeito Declarando essa guerra, a Lituânia não vem Não, Lituânia Aí não, aí você sacaneou, pô Eu tava aqui preparado pra você vir Tudo bem Hungria, chega junto aí Tamo junto Vou ganhar um de hora exaustion e perder um de marriage, etc Uma das coisas que eu deveria fazer é colocar isso aqui tudo como É meu Hungria, não meta a mão Isso eu acho que é uma das coisas que eu deveria fazer O filho da mãe Perfeito A parte da Moldávia pode ficar pra você E a Polônia tá sofrendo aqui com pretenders Legal Interessante isso Hungria chega aí É nóis A alça deveria vir junto Mas filha da mãe Tomar capital Menos um de estabilidade Mais um de hora exaustion Let's go, baby Let's go Let's go, baby Let's go Vamos subir essa estabilidade aqui de volta Bom Uma mais estabilidade faz uma enorme diferença Esses soldados que vão fazer isso Todos os meus caras Pelo amor de Deus Sejam Supportive Não façam mais nada além de ser supportive Isso aqui vai deixar de multiple Right away Não temos muito o que fazer Vamos fazer singe nesse lugar aqui Hungria Hungria, por favor venha pra cá Seu objetivo é aqui Pega esse Na verdade nem esse Aqui também Vai Pega isso e isso Acho que tá ok Enquanto isso nós vamos distrair esses caras por aqui Let's go Guerra Bem difícil Galera Não é uma guerra fácil Isso aqui Você pretende seguir qual carreira E segue qual O que é pro Ah, essa foi pro IA, né Tá com risco de coalizão? Sempre Risco de coalizão aqui é uma É uma constante Na nossa vida Tem 22k Mais 5k Tem 27k Bem considerável Ok Tá Eu vou colocar Eu tô com um soldado a mais Não sei porquê Eu vou colocar esses caras como Outraged Eu vou fazer Raise War Taxes Porque nós fizemos guerras Pra ganhar dinheiro Ah, eu vou Habilitar esses caras Colocar eles pra proteger Comércio aqui na Baltic Sea E eu vou Com E é isso Ah, outra coisa bem importante Esse cara aqui da reputação diplomática O cara do Improvilências é muito melhor Esse cara do Ilha Prestige O cara do National Rest é muito melhor Porque eu não quero Ter problemas com rebelião Nessa altura do campeonato Só acho que é um forte nível 2 Ok Isso aqui também é um forte nível 2 Isso aqui é um forte nível 1 Ok Isso aqui é capital Eu preciso pegar capital Pra começar a aticar Positivo Eu não vejo o exército da Da Polônia O exército da Polônia Tá aqui embaixo Na verdade Então Isso tá bem ok O que eu vou fazer Eu vou pegar Todos os meus soldados Que são de Manpower própria Deixar eles aqui Eu vou desabilitar Isso aqui deles Vou colocar um líder Aqui qualquer E esses caras Vão vir pra cá Tá Aqui eu vou spamar Um pouquinho de pontos militares Porque eu quero Simplesmente fazer Essa seed aqui bem rápida Vamos clicar aqui primeiro Ah Uma das coisas que eu gostaria De fazer seed aqui já Vamos aproveitar A Lituânia Provavelmente não vai entrar na guerra Ela tá de mal a pior Esmolensk Chegou aqui também Tá tranquilo Então nós estamos gastando Pouquíssimo Manpower aqui Enquanto fazemos seed em dois lugares Então estou ok Eu só tenho que ficar de olho na Hungria Galera Porque A chance da Hungria Sair fora nessa guerra É grande E Outra coisa que eu tenho que ficar de olho aqui É quando Veneza vai ficar em Low Entusiasme Porque a partir desse momento Que ela vai ficar em Low Entusiasme Eu tenho que aproveitar E tirar ela da guerra Então tem tudo isso Pra gente prestar atenção Pera Pera Sério que você Pediu acesso militar aqui? Faz sentido É Pular Boa Tem 700 Garrison Muscavi Pera Essa nação aqui surgiu? Muito bom A Lituânia tá muito ferrada Hello there Não é um herdeiro ruim não Eu vou manter Não é o melhor do universo Mas está ok Esse aqui é o senhor Fábio Siqueira Que acabou de falar No chat Fábio Siqueira Bom Na verdade são dois Fábio Siqueira Seguidos não são? Não Ok Esse forte que podia cair Até eu chegar lá embaixo Vai demorar E o ruim Da parte da Hungria É o seguinte Ela perde a capital muito rápido Tá vendo? A Hungria Ela perde a capital Muito rapidamente E isso é bem ruim Então esse forte que já caiu Eu vou passar isso aqui Rindle Pra Silésia segurar Está perfeito De alguma forma Eles vieram aqui Estão comigo Perfeito Eu quero Eu quero meus canhões Na verdade Venham pra cá Primeiramente E você venha pra cá Vou torrar um pouquinho De Manpower aqui Fazer isso Isso Perfeito Quero fazer Sige Na capital deles E como eu disse Aqui eu vou ter que gastar Um pouco de Deixa assim Deixa a capital deles caírem A capital deles caindo Primeiro Do que a capital da Hungria Isso vai me dar Uma vantagem Aqui Mimigam Ok Um pouquinho de Unrest Ok Aqueles caras de Veneza Que sumiram aqui Eles subiram Eu tenho Absoluta certeza Disso Deixa eu chamar Um cara desse De volta Veneza Assim A hora que nós pudermos Fazer tratado de paz Com você Paz em branco Eu estou aceitando Meu querido Paz em branco Eu estou aceitando Ah Que dúvida Né Não Você está vindo para cá Para a Hawa Na verdade Isso aqui ficou um Péssimo lugar Para eu Para eu dar suporte Tá Eu não cliquei Eu prefiro Garantir a capital Eu prefiro Garantir a capital Vem comigo Vai Já já A gente vai pegar Aqueles exércitos Ali de Veneza Papa É Aragonês A capital Não cai A capital Infinita Boa Gostei Disso aqui Boa A capital Caiu Nós vamos fazer Seja ali Na verdade Eu tenho que Eu não consigo Vir aqui Consigo Perfeito Então Se reúnam Aqui Eu vou reunir Todo o meu exército Aqui E eu tenho que Ir lá Ajudar Aquela Eu tenho que ir lá Ajudar a peste Basicamente Não posso Deixar aquele lugar Lá Cair Então Agora Que eu já Dei um jeito Ali Vamos primeiramente Tirar esses Exércitos de Veneza Aqui Ah Fala sério Velho É muito azar Sério Pelo amor de Deus Quanto Quanto inimigos Tem aqui 100 Deixa eu desfazer Essa sija Aqui Eles vão desfazer Lá em cima Também Que porcaria Não estou saindo Do lugar Ok Retomei aqui E vamos subir 35% Será que ele vai derrubar Com certeza Né Esse cara Ele chega aqui A tempo Eu não quero Arriscar Aquela batalha Ali não Estou preso Por causa desse Fucking forte Ainda bem Que eu não arrisco Aquela batalha Enquanto isso Veneza Caiu Perfeito Veneza Você já sai da guerra? Sai Maravilhoso Então saia da guerra Perfeito Perfeito Galera Então agora Tem 26k Desses caras Aqui Você está indo Para Varsóvia Exatamente Para Varsóvia E por algum motivo Eu não consigo Tirar meus caras Dali Por algum motivo Eles estão Totalmente presos Ok Legal Então agora Eu simplesmente Tenho que sentar Aqui e aceitar A derrota Deixa eu clicar Aqui Vamos Não dá para pegar A próxima ideia Não dá para pegar A tech administrativa Isso vai me dar 3 de inovativeness E eu aceito 3 de inovativeness Eu preciso pegar Minha tecnologia militar Também Não posso Ficar atrás Em tecnologia militar Agora Nessa altura Do campeonato Cara Que pena Que pena Que eu não consigo ir lá Uau 85% Perdeu uma instabilidade Porque não Faz muito sentido Gosto muito Da ideia 85% E aí Polônia 22% E aí Lógico Você tirou Essas coisas Rideway Rideway Silência Controlar E agora Consigo vir aqui Consigo Mas eu vou pegar Capital primeiro Porque o capital É bem mais importante Só que agora Eu não vou clicar Não Eu vou gastar Pontos administrativos Pontos militares Tô torrando um pouquinho De manpower Aqui Mas ok Não vou pegar Essa ideia Aqui Não vou pegar Porque Eu preciso pegar Minha tecnologia Minha tecnologia Tá um pouco longe Ainda Os caras Têm muitos soldados Aqui Tem 30k De redimentos Boa Hungria É isso Fica aqui Perto de mim Vou fazer Essas sirs Aqui Sim Não vai pra cima Dos caras Ainda começando A ficar ruim Eu preciso fazer Essa sirs Aqui primeiro Que ele faça Aqui Se eu conseguir Fazer isso Vai ser uma Proeza gigantesca Mas vai ajudar O cara Subiu pra 0% Ali Obviamente Cara Esse cara Vai conseguir Fazer sirs Primeiro que eu 21% 70 Hungria Ajuda eu aqui Vai Não dá Não vale a pena Deixa eu colocar Todo mundo Suporte De novo Ei Você Suporte Silêncio O que você está fazendo Vem pra cá Perdi um clay Em algum lugar Ok Peguei isso aqui Vamos direitinho Pra cá Hungria Come on Come on Aqui ó Eu vou fazer Front Você vem comigo Vem comigo Será que ele vai Derrubar o Forte O que eu vou fazer Aqui galera Eu vou Criar Dois mercenários Ok Não vou pegar Tec Estou com a disciplina De 105 Vamos até olhar Vamos comparar Nossos exércitos Agora War enemies Na verdade eu quero Arm quality War enemies 105 disciplina Eles também tem 105 disciplina Eu tenho muito mais moral Eu tenho muito mais Arm profissional Vai adiantar Vai adiantar isso Não sei Não sei Até porque Aqui eu estou acompanhado De exércitos De Smolensk E de Magdeburg Uma das coisas que é importante Olhar É se esses caras tem canhão Tem 3 canhões Tem 4 A gente está quase Com a mesma linha de frente O problema é que O líder deles É um 4 2 1 O meu líder É um 2 4 0 Meu líder é horrível Tem algum líder Aqui que é bom Tem um 3 0 1 É A gente tem uma desvantagem Enorme Nos líderes Mas ok Obviamente ele pegou A diferença de moral É bem grande E a gente rolou Muito bem Aqui 7 contra 1 2 A fase de choque É mais ou menos a mesma coisa A gente vai ganhar Essa batalha Raise maintenance Com certeza Perfeito Shift consolidente Deixar um regimento Para cá Você está fugindo Para cá Eu consigo te acompanhar Não Então ok Deixa eu tirar Esses caras aqui Chama para cá Na verdade Esses dois caras Aqui eu vou deletar Porque eu quero usar Esses mercenários Aqui Não saiu Não saiu Esses caras aqui Deixa eles se recuperarem Esses caras aqui Estão ok Perfeito Hum Não 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 Agora que vocês estão chegando Aqui Polônia Tomou uma surra E por enquanto É isso O que eu perdi E não está bugado ainda Um pouco Aqui está bugado também Ou não Está não né Imagina eu que não Espero eu que não Hum Hungria Não Não faça isso Não faça isso Hungria Não fica passeando Aqui É isso Mais um Dimensionário Strength Show Superiority Contra você O 10 Prestígio E a gente vai mudar A religião Mais um Dimensionário Strength Tanto faz Na verdade Ele não muda Em nada Meu destino Se eu posso pegar Grana de novo É interessante Que eu nunca posso Pegar pontos Mais grana Eu posso pegar Toda hora Então me dê grana E é isso Inquisitor Eu não quero recrutar Não por enquanto E é isso Polônia Está vindo Podia desfazer Essa cidade aqui Você estava sentado Aqui e não desfez Está de sacanagem Essa guerra aqui Está perdida Para a Polônia A Polônia Não tem A mínima condição De garantir Essa guerra Aqui mais Aqui já era Eu vou Tirar todos vocês Esses caras Que eu vou Desativar Isso aqui E vocês Vou deixar Esquietinho Porque eu quero Que esses caras Me sigam Perfeito Vamos fazer Vou Não Vocês acharam Os poloneses Dividir Esses exércitos Aqui Sofreu um pouquinho De atrito Aqui De bobagem Mas tudo bem Eles estão lidando Até com Os rebeldes Aqui da Lituânia Boa Bom É isso Perfeito Eu posso Dar tech up Eu acho Tech militar Perfeito Exatamente como nós Queríamos Vamos trocar os Longbows Para você mesmo Reform And get Login Separatist Whatever Seja foi Maravilhoso E peguei Tecnologia Ok Que seja foi essa Hey Desde quando Você estava aí Vou colocar Esses caras juntos Num ponto Que eles possam Me ajudar É Vou deixar Um líder Aqui também E é isso Galera Vamos ser meticulosos Aqui Só para eu ter Uma ideia Vamos ver Quanto Qualizão Bem menor Do que eu achava Uau Bem menor Galera Vocês viram isso? Eu ganho 100 de prestígio Inesperado Inesperado Se você Decide Nesse forte Aqui Pode roubar Mais uns Caras Aí E é isso Vai passar Vai passar por aqui Também Espera esse cara Travar Uma cavalaria Cavalaria Meio que vale a pena Destruir Esses caras Ficando Andando Para cá E dando Hambúlgaro Deixa eu passar Isso aqui Para silêncio Você está Vindo para onde Para cá Vamos pegar você Vamos fazer SIG ali Você vai fazer SIG aqui Hum Tem cara aqui Uau Então O GRI Acabou de tomar Uma sova Vandeburg Etc Vamos fazer Essa SIG aqui Com calma Não preciso Me apressar Ficou Solidente Aqui Ok Feito Até aqui O Ipezinho Deixar o suficiente Para cá Sério Que eu não consigo Ah Agora travou tudo Legal Deixa esse cara Aqui Para a gente Não sofrer Atrito Enquanto Essa SIG Aqui Acontece Boa Hungria É isso aí O Zé Da Polônia Está vindo Não posso perder A capital Dele Seria ruim E eles estão Desfazendo a SIG Aqui na Hungria Também Boa É galera Deu certo Deu certo Quem duvidou Quem nunca duvidou Digita um 9 e 2 Aí no chat Você está dando Aulas online Não estou Meu querido Não estou Livezinha da madrugada Sempre tem Perder esses 10 pontos De prestígio Afinal de contas Eu vou ganhar 100 pontos Então bora Boa Hungria É isso Talvez Você vai ser Massacrada agora Seria interessante A Hungria Sair da guerra Se a Hungria Saísse da guerra Antes De eu exigir Coisas Seria bem interessante Só que Lidar com a Polônia Cheia de exército Assim Seria complicado Ser um hongria Então Uma faca De dois Gumes Aqui Preciso que isso aqui Caia Isso aqui Eu realmente Preciso que caia Ok Vou passar isso aqui Para a silência Right Away Passar isso aqui Também E eu vou brigar Com aquele cara Aproveitar Que aquele exército Ali está longe Imediatamente Ele quebrou a silência Está vendo Ele deixou Algum exército Aqui Que coisa Ele está Vindo Isso aqui É Forest Eu saio no dia 14 Eu chego No dia 18 19 Etc Então Vale a pena Vou pegar esses 4 De cima Na verdade Ainda vou deixar rolar Estou numa desvantagem Aqui Mas a hongria Está chegando Então está ok Vou continuar batendo Em cachorro Morto aqui Porque o meu objetivo Agora É derrubar Todo o exército Desses caras Provavelmente Eles vão se defender Lá embaixo Ok Menos 1 Vou perseguir eles Não me importa Ok Isso Dobreza Vai perder 10 Influência Ok Estão conseguindo Vim para cá Fala sério Cadê esses caras Uau Então Na verdade Isso foi ruim Façam 6 Meus queridos Dividir todos Meus exércitos Aqui Fazer um carpet Seed Ficar de olho Se os poloneses Estão vindo Sempre importante Ver isso 10% 10% A menos Militar Tec É sempre Muito bem vindo Vocês podem Me colocar Para cá Também vai acontecer Seed Feito com sucesso Eu não fiz Seed aqui Infelizmente Só que eu acho Que os poloneses Estão por aqui Então tem que tomar Cuidado com isso Ele está indo Atrás dos meus Vassalos Eu acho que Ele está vindo Para cá Pelo menos Eles estão Ele está indo Atrás dos meus Vassalos Está tentando Pegar meus Vassalos Os caras Estão fazendo Zueira ali Fabricando Clans Você está Praticamente Full Seed Vamos ver Como é que Ficaria isso Aqui É Vocês já Se entrega Inclusive A Hungria Não gosta Muito Da ideia Do que Eu estou Pedindo Aqui Só que Hungria Você não fez Sejim nada O que eu vou Te passar Ah não Você fez Sejim algumas Coisas Aqui Isso aqui É seu Isso aqui É seu Isso aqui É seu Se eu entregar Isso aqui Você já fica Feliz Suficiente 11 de Trust Uma província De 14 Desenvolvimento Uau Na Hungria Aí não Aí está Me zoando Aquilo ali Está quase Caindo Esse forte Seria Interessantíssimo Passar para a Hungria Porque é um forte Bem inútil E Ela já Ficaria feliz Ai Eu vou Encerrar Galera Vou Encerrar E pensar Um pouquinho No Tratado De paz Eu tenho que pegar Aquele lugar Ali Aquele lugar Ali É importante Eu pegar Meu nome é Waka Mais Compreende Ter vocês Comigo Aquele Abraço Até mais Tchau 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 Tchau